Artigo 3º, após a leitura e inclusão na ata da sessão, será imediatamente afastada das suas funções de parlamentar, em razão da extinção do mandato. Artigo 4º, esta resolução entrará em forma após a leitura e inclusão na ata da próxima sessão ordinária. Dá licença, dá licença. Artigo 5º, publique-se, cúmple-se e comunique-se o juiz e o promotor eleitoral da Câmara de Arame. Dá licença aí, gente, dá licença. A reunião 7 de junho, presidente Sidney Costa Barbosa, primeira secretária de Oliveira Manipaz, segunda secretária Catiúcio Costa Bonfim. Pronto, seu presidente. Concluiu a leitura? Sim. Pronto, seu presidente. Concluído. Vereador, a partir desse momento, o senhor não está... Com licença. Cadê a polícia? Cadê a polícia, vereador? Rapaz, tu me restriu. Eita, rapaz. Senhor, presidente, como é que ele não tem moral? Você está feliz porque você faz isso. O senhor vai tomar assento ou eu vou chamar a polícia? Me respeita, safado. O vereador, o vereador, o vereador está destituído dessa casa. Pois é. Eleito por hoje. Foi feita a leitura. Ele é presidente, você tem que aceitar. Você não aceita. Vocês nunca vão aceitar. A sessão foi conturbada pelos vereadores Giovanni e o vereador Dodô. Não tem como continuar com a sessão. Eu declaro encerrada a seguinte sessão. Isso é lido e vai ser publicado. A partir do momento, o vereador está destituído dessa casa. E pronto. Você não tem moral para afastar.